E aí, tudo bem? Tô sabendo uma fofoca aí Aê, Iuta! É, disse que tem um tal de baby amarelo Sabe aquele baby amarelo dos games Que todo mundo tem medo que parece ser possuído? É mesmo? Então, eu acho que eu sei onde é O que você acha de nós dar uma passada lá e fazer uma aventura por lá? Mas, Iuta, será que lá não vai ter um baby amarelo de verdade mesmo? Então, mas é o que tá falando Vamos lá? Ah, então vamos Meio louco, né? Ah, vamos lá Se eu não me engano Ele tá no caminho certinho Nossa, Iuta Você é doido de tudo Você vai lá ver o tal do baby amarelo mesmo? É, é o baby elo Diz que lá é enorme É duas estátuas do baby elo Estão falando Que tem uma hora que ele tá lá E diz que não é muito dos amigos, não, viu? Não é não? Ah, ah Não é não? Vai Mas vamos lá ver o negócio Como é que é, né? É Negócio Não é dos maiores, não Mas nós é doido Nós vai em tudo Não é? Não tá nem aí Tô nem aí Eu tenho a minha varinha Qualquer coisa Eu tá com a minha varinha É Daqui a pouco nós tá lá no batente Será que vai ter lutinha? Ai, Iuta Olha lá Olha lá Olha lá, meu Nossa, Iuta Eu vi dois cabeção ali Então, tô te falando, né? Que eles tão tendo boato Não, fi É isso aí mesmo Uai Eu, hein? Ai, eu acho melhor a gente não ir, Iuta A gente anda entrando muito perigo, viu? Sei não Iuta, não vamos Vamos embora? Ah, vamos entrar lá Deixa de ser boba Vai ter nada não Não tem varinha, não tem poder Vamos primeiro, ó Primeiro eu vou nesse verde aqui Pra ver o que tem lá dentro Ai, vai lá Depois você me fala Ali, gente Ó, o canal É da Rap Alice Olha o canal que fez isso aqui Vamos escrever no nosso canal, gente Aqui no Aishoe Diversão Moia Moia Olha, gente Credos pra Rap Alice Tá bom? YouTube Canal do YouTube aí Mio 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 Cadê a Mio, gente? A Mio não pode deixar ela um pouquinho sozinha Que ela já some No verde eu fui Agora dentro do amarelo Não sei o que que tem, não No verde ele tá, não Ô, Mio Ô, Mio Vem cá Mio Mio O que que foi? Mio Ai, vamos lá Ó Ai, acho que tem alguma coisa dentro do amarelo Mio, não é que o bicho existe mesmo? E olha, ele assusta Nossa, Iuta Ele é assustador Olha o oi vermelho desse menino Esse oi vermelho mata qualquer um Olha o tamanho do bisoio do menino Nossa Ai, agora ele virou uma aranha Virou uma aranha, meu Deus Vamos sair daqui Vamos sair daqui Esse trem tá possuído Esse troço tá possuído Vambora Nossa senhora Vambora Vambora daqui, Mio Ai, Iuta Eu não gosto dessas coisas possuídas, não Credo, né Que esse troço existe mesmo Ó Ele tá lá em cima Olha lá Ai, 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 ai Meu Deus Vambora, Mio Vambora Que isso aqui eu não dou a conta disso aqui, não Ó, ó, ó Então, gente Essa aqui, ó Mais uma aí de props aqui Do canal da Rap Alícia Ok Vamos aí anotar Vamos escrever no nosso canal aqui, gente No Aisho e Diversões, galera Tá bom? Vamos anotar aí de aí, ó Beijão e até o próximo vídeo Beijão e até o próximo vídeo